Falar de basquete, Gui Santos, que brilhou ontem no draft da NBA, a porta de entrada para a Liga Americana, é daqui de Brasília, é isso mesmo. O Aladu Minas foi escolhido aí para fazer parte do maior time de basquete da atualidade, se liga aí no Gold State Warriors. De Brasília para o mundo, se você não conhece o Aladu Gui Santos, senta aí que eu vou te contar. Ele jogou a última temporada no NBB, que é o novo basquete Brasil, pelo Minas. Fez aniversário quarta-feira agora, 20 aninhos, parabéns. Agora pausa. Agora vamos para o presente que o Gui ganhou de aniversário e misturar um pouco de tudo isso aí. O cara foi escolhido pelo Golden State na posição 55 do draft 2022 da NBA, ontem em Nova York. Isso significa que os direitos do jogador agora pertencem à Liga Americana. Que que é isso, hein? Parabéns para ele e para todo mundo, né? Peixu, o cara nem sabe ainda, porque ele está viajando para São Francisco, está voando nesse momento, né? A gente tentou ligar para ele, ele não atendeu porque estava voando, né? Antes da gente começar a ligar para ele, ele estava com 17 mil seguidores no Instagram. Ele não sabe ainda. Primeira mão, ele está com 100 mil seguidores. Olha o poder dessa NBA. Sensacional. Gui Santos, tu está com mais de 100 mil seguidores, cara. Tu nem sabe disso, mas a gente já sabe. Tchau. Tchau.